De acordo com a primeira reconstituição dos fatos, a embarcação virou em frente a uma pequena ilha perto do sul da Itália. Antes disso, o barco pegou fogo e muitos imigrantes tiveram que se jogar ao mar. 500 pessoas, vindas da Somália, estavam a bordo. A prefeita da ilha informou à imprensa que uma pessoa foi presa. Acredita-se que ele seja o traficante responsável pelo transporte ilegal do grupo. O coordenador de assistência aos imigrantes informou que foram recuperadas 150 pessoas, entre elas, dezenas de crianças.